Vamos lá, as aves mais estranhas descobertas pelo João Paulo Krajewski. A nossa primeira antes de chegar no Brasil, Colômbia, etc., vamos pra Austrália. Vai tá com leite de contato esse bicho aí. É, o azul setinho, o pássaro setinho, o carabancheiro. Igualzinho tua blusa, hein? Você tá assim, aí dona Anne, hein? A Anne, ele ia ficar apaixonado porque esta ave adora azul e roxo. É muito legal, só vive na Austrália. Ele é fantástico, pra dizer pouco, porque ele faz uma coisa incrível que nós vamos ver agora. Que ele faz uma estrutura, que não é um ninho, galera, que vocês não viram ali antes e vai aparecer agora. Não é ninho. Isso tudo, essa bagunça que ele faz ali, bagunça organizada, é uma coleção de objetos. Como bagunça organizada? É uma bagunça mesmo. Não, olha a coisa linda, a paredezinha, ali é um ninho de amor dele. Olha, ele é decorador? É decorador, o macho que faz isso, a fêmea não encosta o bico nisso aí e ele coleciona coisa, ele fica com... Tem isqueiro aí, né? É, ele... Lá, normalmente, né, isso antes da gente chegar, dos seres humanos chegarem na Austrália, ele pegava frutinha azul. Mas agora que tem lixo ao redor ali, ele coleciona a pena, tampinha de garrafa, ele faz tudo isso. Na verdade, ele tá dando uma lição pra sociedade, né? Que tudo que não deveria estar lá, ele recolhe pra mostrar. É mesmo, a gente já dá um tapa na cara da gente. Olha ali, ó. E ele fica botando pra um lado e pro outro, porque essa obra de arte, os olhos dele e da fêmea, é só pra atrair a fêmea pro acasalamento. Olha a mão que obra que é, você vê que essa fêmea, como é que chama esse bicho aí? É o pássaro setinho, pássaro caramancheiro. Caramancheiro, hein? Você imagina você... Ele arrumou o caramancheiro pra dar uma caramba, uma linchada. Arruma... Imagina você arrumando sua cama assim, João Guilherme, colocando artefatos, coleção... E a sua amada chega tudo arrumado. Aí é meia, azul, tampinha de garrafa. É, isso, quem dorme com o João já tá acostumado, porque é uma bagunça desgraçada. Mas aí não, é tudo organizado. Eu fiquei escondidinho aí pra ver o momento íntimo. Olha aí. Nós vamos chegar lá, ele pinta. Você tá brincando. É, nós vamos... Fica escondido na natureza. Ô, louco, mas olha, nesse horário que você vai ver, então. E aí ele pinta, ele mastiga frutinho, faz tudo isso. Cada indivíduo, cada bicho que você for nessa região, ele vai fazer uma estrutura diferente. Um tem um gosto, tá? Gosta mais de azul, gosta de tampinha. O outro gosta de... O que é esse intruso aí? É o Ricardão? Essa é a fêmea. Essa é a fêmea cinza? É. Ela é diferente. Nossa, olha, os 50 tons de cinza começaram aí, ó. Isso é uma coisa muito comum em aves, Faustão. A fêmea ser mais sem gracinha, essa cor mais marronzinha, escondida, até porque ela vai ficar no ninho depois sozinho. O macho não faz nada. Nada? Ajuda... E quem abre as asas? Sobre nós. Olha lá. Isso é só no mundo das aves, tá? Porque na realidade... É, no mundo das aves. Você sabe que eu ia dar o truco. Muito bem, Anny. Mundo das aves aqui, a Roberta tá me assistindo lá, já ia... Salvou minha pele. Olha lá. Vamos lá. Olha, ele pega a coisinha, daí ele mostra, ó, gafanhoto, seco. Ele é cheio de xaveco, meu. Olha lá. Olha o xaveco. Tá até corcunda já o bicho. É. E ele faz essa dancinha pra mostrar pra fêmea. Olha o que eu consegui coletar. Fica bonito, né? O bico amarelo. É lindo. É, como é que é? A purple, ó. Como é que chama essa cor aí que você tá usando aí de... Roxo. Fundo de caixão. É isso que você... E aí a fêmea... Olha, ele dá um pulinho, ó lá. E a fêmea, se ela gosta do lugar, da obra de arte que ele fez, ela cruza com ele e aí vai fazer o ninho sozinha. Mas é um único grupo de aves que faz a demonstração pra fêmea, não com o próprio corpo, não dançando levantando pena também, mas faz com uma obra de arte. Tá vendo, João? Se você quer a salvação que você não sabe dançar, você pode fazer isso aí, olha. Mas sabe o que eu fiquei impressionado? Pô, mas é interesseira, né? Só porque o cara tem a cama mais bonita, vai querer ir na cama mais bonita, que vale o coração do cara, meu. Mas é...